E aí Bruno, cara, maior lutão né, tu lutou com o cara 10 quilos mais pesado que você mesmo assim conseguiu finalizar. É, foi difícil, treinamos pra isso, eu pensei que ia ser mais difícil ainda né, mas eu consegui finalizar, coisa que eu achava que eu não ia conseguir, mas eu agradeço principalmente ao Leonardo Peçanha que confiou em mim, a galera da equipe Nova União, que todo mundo lá no vexário, todo mundo deu ajuda, o nome já diz tudo, Nova União, então é um ajudando o outro, estamos aí pra mais um evento e daqui pra frente o que vier nós estamos aí. É cara, porque ele tava conversando antes da luta, ele falou, pô, vou lutar com o cara 10 quilos mais pesado, não sei não, e o cara também é um cara difícil né, não foi uma luta fácil né. É, o cara é duro né, eu ia lutar até 62, mas não houve a possibilidade, apareceu um cara mais pesado, não pude correr do combate, estamos aí porque a gente é raçudo, o luto do Rio de Janeiro, ninguém dá mole pra ninguém e estamos aí pra qualquer parada, até o fim. Falou Bruno, quer agradecer algum patrocinador? Sei que você já tá cansado. Eu quero agradecer a galera toda da Nova União, Nova União Vila da Penha, Leonardo Peçanha, Sérgio Torres, Leandro Ataíde, que tá sempre todos os eventos aí. Isso, grande Leandro. Meu amigo Marcelo, Vinícius, como eu já havia falado do projeto que a gente tá aí, e todo mundo da equipe que tava aí no vestiário, um ajudando o outro, a você também, principalmente, por dar mais um apoio pra gente aí nesse evento. Falou Bruno, parabéns pela vitória, cara, foi legal, viu? Não correu da luta, acabou levando o troféu pra casa. Graças a Deus, cara, graças a Deus. Comecei aqui com o Bruno Cartarino, campeão da categoria até 72, apesar que o peso dele é 62, mas não fugiu da luta e finalizou. Paulo Jesus, diretamente aqui do Campus Fight. Obrigado.